Ô Gavião, oi Salvador, nós vamos ver que no baile tão tudo obediente Assim que tem que ser, tem que obedecer, o papai gosta Rapaz, aperta o rec aí, gordinho, aperta o rec aí É, vambora É isso, Salvador Gavião, o baile tá lotado Isso, o seu limite deixa todo arrepiado, pesado Essa novinha obediente faz tudo que o papai manda Essa novinha obediente faz tudo que o papai manda Quer ver? Espere que eu vou mostrar pra você E sério que eu vou mostrar pra você O Salvador que tá mandando e elas tem que obedecer O Gavião que tá mandando Ela senta, ela senta, vai Ela senta, ela senta, vai Ela senta, ela senta, vai Senta, senta Ela senta, ela senta, vai Ela senta, ela senta, vai Diz aí como é que é Chega pesado, chega pesado Essa novinha obediente quando chega rouba a cena Ela ajuda com as amigas, são causadoras de problema Ela vem pro baile, só chega pra causar Vai bebendo catuaba e fica louca pra sentar Ela vem pro baile, só chega pra causar Vai bebendo catuaba e fica louca pra sentar Ela senta, ela senta, vai Ela senta, ela senta, vai Olha ela sentando, vem Ela senta, ela senta, ela senta, é pesado Oi, Demi, eu senta, vai Senta, vai Sessão por cento Forró bombado Vai, Gavião Sucesso novo, ele me salvou E eu tô todo arrepiado, Gavião É pesado Essa novinha obediente faz tudo que o papai manda Essa novinha obediente faz tudo que o papai manda Essa novinha obediente faz tudo que o papai manda Essa menina tem que fazer aqui, a gente manda Quer ver? Espere que eu vou mostrar pra você Mas tu quer ver? Espere que eu vou mostrar pra você O Salvador que tá mandando, ela tem que obedecer O Gavião que tá mandando, ela tem que obedecer Ela senta, ela senta, vai Ela senta, ela senta, vai Ela senta, ela senta, vai Sessão por cento Ela senta, ela senta, vai Ela senta, ela senta, olha aí, Salvador Ela chegou roubando a cena, traz catuaba pra ela, sai Essa novinha obediente quando chega rouba a cena Ela junta com as amigas, são causadoras de problema Ela vem pro baile, só chega pra causar Bebendo catuaba, o bicho vai pegar Ela vem pro baile, só chega pra causar Vai bebendo catuaba e fica louca pra citar Ela senta, ela senta, vai Ela senta, ela senta, vai Senta gostosa, que bunda é essa? É 16 toneladas Sempre ela senta, ela senta, vai Ela senta, ela senta, vai Vem só, não! Oh, senta, oh, senta, oh, senta, oh, senta, senta Olha aí, Gavião, que que é isso, Gavião, que que é isso? É maravilhoso Senta, senta, oh, senta, 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 oh, senta Vai sentado, delícias! Forró bombado! Isso é 100%! Sucesso novo! É nóis, é com nóis, Gavião Elas causaram Rapaz, essas novinhas me deixaram todo arrepiado Rapaz, salvador, essas meninas chegaram representando Eu sabia, sabe por quê, Gavião? É muita catuaba na mente Que maravilha!